Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos indo fazer as compras para as marmitas da semana e quando eu digo marmita não é só o almoço, tá? É almoço, janta, lanche da tarde e café da manhã claro que já tem algumas coisas em casa, mas quando a gente vai indo agora essas compras que a gente está fazendo é daqueles alimentos que são mais perecíveis, né? que são os que estragam mais rápido, então há verdura, fruta e a gente está fazendo um teste de carnes por semana conforme a gente vai definindo o cardápio hoje no sábado ou na sexta, a gente vai no mercado e compra a carne daquela semana não compra de muito, mas também não compra de pouco, compra exatamente naquela semana assim gente, estamos testando, então vocês vão vir comigo para compras de hoje e amanhã, domingo, a gente vai estar fazendo as marmitas, então vai ter coisa que vai ser gravada hoje no sábado e vai ter coisas que vão ser gravadas amanhã no domingo, que é o fechamento de tudo então acompanhe e se você já é inscrito aqui no canal, já deixa aquele like, né? Que você já sabe e se você é novo por aqui, então curta o vídeo e ao final do vídeo, se gostou, se conectou ou se conectou desde agora, já se inscreva aqui no canal também, tá bom? vai no mercado e no hot fruit mais uma coisa, uma novidade, uma conquista, uma coisa boa que eu quero compartilhar com vocês quem acompanhou os outros vídeos aqui no canal em alguns momentos eu falei que meu namorado não estava trabalhando e olha só que legal, agora ele está trabalhando, então é por isso que a gente está fazendo testes e testes para ver qual forma que mais funciona, se é compras por mês ou se vai ser compras por semana então a gente está testando, está fazendo isso, então nesse primeiro momento estamos testando compras por semana quando só estava, o meu vale alimentação, então a gente fez aquela compra do mês para durar aquele mês certinho e agora que ele está trabalhando, então a gente vai testando depois eu venho e trago o feedback, né? seja em vídeo, seja em comentário aqui, eu vou ver qual vai ser a melhor forma de trazer esse feedback de como está acontecendo também você pode me acompanhar lá no Instagram opa, arrobariciaadira__ eu vou deixar aqui na descrição mas lá eu compartilho diariamente, né? a minha rotina e tudo mais, então você pode saber o feedback muito mais certo mas é isso estamos a caminho e eu estou adorando porque o neném comprou um suporte para mim então eu estou de mãos livres o que eu posso falar mais, eu posso conversar mais com vocês pode ser que balance um pouco pode ser vamos ver depois do resultado desse vídeo é a primeira coisa que eu estou usando então, mas está aqui e eu espero que seja enquadrado dirigindo o meu carro dá um oi pra cá oi, manda um oi? sim uma banda dessas tá bom, bachinha? é muito? uma banda dessa acho que é muito, tá? estamos decidindo qual melão a gente vai levar e eu acho que a gente vai levar esse aqui que eu acho que é menorzinho será que é bom? então vamos levar ele aquele ali, ó, pequenininho ah, mas é pra mim? ah, tu não gosta? mas e aquele ali, ó acho que esse dali, sim é esse aí mas será que está verde? não, acho que é assim mesmo então tá então vamos levar ele seja que Deus quiser fechamos as compras e vamos então, pessoal eu tenho umas atualizações pra vocês eu não estou muito legal porque quando a gente estava chegando aqui no mercado deu pane simplesmente no carro o carro não quer mais ligar tipo, até acende a luzinha mas ele não liga mais ele estava apresentando uns problemas mas a gente só ia conseguir levar o carro na segunda-feira enfim, o carro parou e isso fez que atrapalhasse um pouco o vídeo eu consegui gravar alguns takes ali no mercado e tudo mais mas assim, confesso que eu não estou me sentindo bem com essa situação mas, né, tô aqui pra atualizar vocês eu fiz alguns takes, sim mas não 100% como eu queria eu tô aqui contando pra vocês o que aconteceu e lembrando, né, que ainda tem domingo então, é isso estamos esperando o guincho agora e a única coisa que a gente tem que fazer é esperar o guincho e depois a gente vai de Uber é isso, gente é isso que eu tenho falado pra vocês hoje tá bom? mas eu quis fazer esse vídeo, né que, às vezes, as coisas não saem como esperado e eu não estava esperando que isso fosse acontecer por isso que, acho que vem esse mal-estar junto com uma coisa com essa situação então, juntou tudo e eu não esperava mas, às vezes, mesmo quando a gente não tá esperando certas situações, a gente tem que continuar eu pensei várias vezes e, tipo assim, cara, eu não vou gravar vou cancelar o vídeo mas eu falei quer saber? situações como essas acontece tô tentando lidar da melhor forma e é por isso que eu tô continuando gravando aqui e vou continuar gravando o vídeo e essa parte de sábado provavelmente vai terminar vocês vendo o guincho tá bom? são nove e dezesseis e a gente acabou de chegar em casa vocês viram aí, né a imagem do guincho mas, graças a Deus, chegamos gente, depois das... acho que a gente tava lá desde as cinco e pouco ou das dezoito e só agora que a gente chegou em casa às 21 e dezesseis graças a Deus a gente pensou que o guincho ia levar o nosso... teria que levar o carro aqui pra casa e depois não tem que ligar pro guincho na segunda pra ele vir buscar o carro aqui em casa e depois levar pra oficina mas tem alguma coisa lá que o seguro cobre que leva diretamente pra base e aí na segunda-feira eles vão levar lá pro mecânico da onde a gente leva então, só segunda-feira vamos ter o carro arrumado ou não sei... não sei, vai ser na segunda ou você vai ser na terça mas, graças a Deus, a gente ainda tem a moto então vamos organizar a moto amanhã pra poder continuar a semana tranquilamente amanhã eu volto mais tranquila tomada banho o novo glow up pra gente poder gravar a montagem das marmitas, né? e a produção tudo direitinho tá bom? até amanhã você está no dia você está no dia eles precisam de conversar com você e quando eles estão prontos você pode dar uma mensagem que você está no dia Bom dia! Eu disse para vocês que o Glow Up viria, eu não disse, estamos aqui neste domingo para começar a preparar as nossas marmitas da semana. Então vai ter café da manhã, almoço, lanche da tarde e partes da janta também, que a gente só deixa meio preparado e quando for na janta no dia é só montar. Então vocês vão vir comigo nesses preparativos, estão preparadas? São 10 horas, algumas coisas já deixaram organizado, o tempero da carne para apurar para quando for fazer já estar um pouco marinado, já colocamos o feijão ali na panela de pressão para já começar a pegar o gosto, então vocês vão ver na parte do tempero. Já vou começar a cortar as verduras para colocar para cozinhar, então tem coisas aqui em partes que a gente já deixou sempre pronta. O pão já foi passado na manteiga também e o cuscuz também já está sendo marinado, então a gente já hidrata ele, deixa pronto e conforme for a semana a gente só vai esquentando ali os 5 minutos. Geralmente a gente usa para comer ele, porque daí ele já vai estar hidratado, então está tudo certo para esquentar ele no micro-ondas. Vamos, vamos cortar as frutas e verduras e colocar a mão na massa. Essas são as nossas opções de cardápio no café da manhã, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui nossas opções de almoço, seguindo a mesma regrinha e o lanche também, seguindo a mesma regrinha e a janta aqui também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Finalizamos, são 15 horas da tarde, mas tem uma explicação. Aquele horário ali que eu falei pra vocês da Zuma, a gente tinha terminado tudo, questão de almoço e lanche, então guardamos tudo na montagem mesmo, então aquela hora finalizamos as montagens, porém não tem só isso, tem a gente ainda ir almoçar e também deixar tudo organizado, a louça, a cozinha, como vocês viram aí, a gente deixou tudo nos trinques. Então agora sim finalizamos tudo, 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 tudo. E agora é só começar a semana tranquilamente. Lembrando só que a tapioca do jantar a gente vai fazer mesmo no dia, porque daí não tem o que fazer, né, então não dá pra guardar. E a crepioca também, que a gente vai fazer um dia antes, porque também não tem como ficar deixando nos potinhos e depois estragar, correr esse risco. Então a gente optou por fazer num dia anterior pelo menos só a crepioca, que a gente vai fazer na terça e na quinta, que é o lanche da tarde, e o resto das tapioca é mesmo durante a noite. Então o recheio, essas coisas já estão prontas, mas a tapioca não. Então eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!